Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. O vídeo de hoje está no mínimo um pouco diferente e trouxemos para vocês um projeto bem interessante, é um repelente canino eletrônico, gerando sinais de ultrassom que apenas os cães conseguem escutar, vamos incomodar os cachorros e com isso você pode utilizá-lo como um espanta cachorro eletrônico. É bem útil para casos em que você queira deixar o seu bichinho longe, às vezes ele não respeita alguns limites, quer entrar dentro de casa ou quer revirar a lixeira ou mesmo cães de rua que você queira afastar da entrada do seu pátio. E antes que alguém queira questionar se isso vai machucar os animais, vai prejudicar a audição dos bichos, eu já digo que não, esse ultrassom apenas vai incomodar os cachorros, certo? Não vai machucá-los. É que nem quando eu ouço um carro rebaixado tocando funk, só me incomoda, mas não me machuca. Sacaram? É entender a diferença, né? E essa videoaula é um oferecimento da Toroide do Brasil. Acesse toroid.com.br, confira os produtos da Toroide, transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Peça sua cotação para transformadores toroidais que são muito mais eficientes que os convencionais, como você já sabe, já foi comprovado aqui. toroid.com.br, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos para o computador ver como funciona a circuitaria que gera esse ultrassom para afastar os cães de onde você quiser e depois vamos para o teste prático e bem interessante, para quem não sabe, eu tenho um beagle, um beagle gorduchinho, vamos fazer o teste prático com ele mais para o fim da aula. Então fica aí, já deixa o like, vamos lá! Let's get started! A teoria do nosso repelente canino é muito simples. Sabemos que o ouvido humano ouve frequências na faixa de 20 Hz a 20 kHz. Alguns animais, como os cachorros, conseguem escutar frequências mais altas e aproveitando isso, podemos desenvolver um sistema de ultrassom que apenas os cães consigam escutar. Por isso, eu fiz o circuito aqui e para gerar um sinal de ultrassom, você cria um oscilador e você já está craque em projetar osciladores aqui no canal, não é mesmo? Eu criei aqui um oscilador CMOS, como você está vendo, mas ao invés de pegar e simplesmente gerar um tom bonitinho ali, acima de 20 kHz, eu fiz um arranjo um pouquinho mais interessante. Veja aqui o 4093, que você também já conhece, integrado aqui, ele tem quatro portas Nen-Schmidt-Trigger que podem ser utilizadas de forma independente. Então, em uma delas, eu implementei um oscilador, esta topologia convencional que está lá no datasheet, já estudamos em uma videoaula exclusiva, inclusive como projetar a partir da equação do fabricante, vou deixar linkado no canto para você, caso não tenha visto, e eu tenho um potenciômetro que eu posso variar esta frequência. A frequência deste oscilador depende de R1, RV1 e C1. Será uma frequência mais baixa. Por quê? Porque eu passo este oscilador por uma rede para suavizar o sinal quadrado, com estes dois resistores e este capacitor de 1uF e eu modulo um segundo oscilador, que este vai gerar a frequência mais alta para nós. Este oscilador que você está vendo aqui, que é o 4093, que tem os resistores e está faltando um capacitor aqui no meu diagrama. Vamos resolver isso. Abriu o Isis, vamos pegar e adicionar o capacitor aqui, é a topologia que você já conhece. Então temos este capacitor que vai para o GND. Este capacitor aqui eu utilizei o valor de 4,7 nanofart. É um poliéster de 63 volts. Aí está. Vamos salvar. Vamos gerar o PDF novo para você. Feito. Aí está o segundo oscilador, frequência mais alta. Aí um potenciômetro de 100K. Eu vou utilizar logaritmo, mas você pode utilizar linear também, um resistor de 10K e o nosso capacitor que estava faltando. Ele se carrega por esta malha e descarrega por ela, trocando o estado deste cara aqui. Ele vai atuar como um inversor e aí temos a oscilação. Isso eu aplico em uma etapa de buffer, utilizando outras duas portas lógicas de trigger do mesmo CI. E este buffer é inversor. Ou seja, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. E aí está a saída do nosso oscilador. É um oscilador que vai ficar modulando. Então vamos ver essa modulação daqui a pouquinho no osciloscópio. Então não temos um tom bonitinho, temos um tom variante, tipo uma espécie de sirene, para incomodar mesmo os cãezinhos. Só incomodar, lembrando disso, ok? E aí isso, vamos aplicar em um alto-falante, que estamos utilizando um transistor Darlington como driver, o tipo 122, que tem um resistor de polarização de base de 4K7. E vamos alimentar todo o sistema com 9 volts. O 4093 pode ser alimentado com 9 volts, até com 12 volts, se você quiser. Eu vou utilizar na prática um alto-falante de 8 ohms, 500 miliwatts, mas eu saliento para você que vai funcionar ainda melhor desse sistema, utilizando um tweeter ou um transdutor piezo, que casualmente estou em falta aqui nos meus componentes, ok? Vou utilizar um alto-falante mesmo. Mas se você tiver um tweeter ou um transdutor piezo, é ainda melhor de colocar neste caso aí. E o circuito é esse, capacitor de desacoplamento, entre os pinos 714 do CI. Vamos alimentar com 9 volts. Vamos testar com o meu Beagle utilizando uma bateria na prática. E na bancada vamos ligar na fonte para ajustar a frequência. É um detalhe, ele tem frequências que você consegue escutar. Então, se você não tem um osciloscópio, você ajusta para as frequências mais baixas, vai ouvir essa sirene, e aí movimenta o potenciômetro até que não escute mais frequência nenhuma. Você vai ter que fazer testes com o seu cachorro aí para ver se ele realmente se sente incomodado com a frequência que você não está ouvindo. Mas o ideal é ter um osciloscópio para ajustar ali entre 22, 25 kHz a frequência mais alta de oscilação deste repelente canino. Vamos testar o sistema na prática. Primeiro na bancada fazer esses ajustes nos potenciômetros e depois efetivamente com o cachorro. Venha comigo! No detalhe, o circuito para você, o nosso 4093, os componentes periféricos, o transistor Darlington e o pequeno alto-falante, lembrando que um tweeter vai funcionar melhor ainda nesse projeto. Mas como eu estou sem tweeter aqui no laboratório, eu peguei esse pequeno alto-falante mesmo e vamos testar daqui a pouquinho com o Beagle aí na prática e ver se ele realmente vai se incomodar com o nosso circuito. Osciloscópio monitorando a saída do oscilador e vamos verificar aqui, ajustar em uma frequência acima de 20 kHz e fazer o teste prático daqui a pouquinho. Vamos primeiro fazer os ajustes. Nosso sistema está ligado, observe que estamos com uma frequência de aproximados 6 kHz. ainda está audível, vou ajustar esse potenciômetro aqui, observe no osciloscópio, agora 10 kHz, vamos aumentar mais, 14, 16, aí passando de 20 kHz já não escutamos mais. Vamos deixar aí uns 23 kHz para verificar o comportamento do nosso cachorro quanto a variação e essa modulação. ajustar aqui a modulação, o potenciômetro que atua no oscilador de baixa frequência, vamos deixar mais ou menos assim e agora você não está ouvindo, mas você está enxergando o sinal que o bichinho vai receber nos ouvidos e não vai machucá-lo como eu já frisei aqui. Certo? Vamos fazer o teste prático, então você já comprovou agora o funcionamento do sistema, eu vou ligar com uma bateria de 9 volts e vamos ver o que acontece. Vamos lá! Scott, senta. Scott, Scott. 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 Escote Vem Senta A aplicação de hoje vale aquele like, né? Clique em gostei que isso nos ajuda pra caramba Vamos bater recorde de likes nesse vídeo Combinado? Clique em gostei, compartilhe o vídeo com a galera Se inscreva no canal Se É Novo Por Aqui Botão vermelho inscrever-se Para você acompanhar todos os vídeos Todos os tutoriais, todos os projetos aqui do canal Vídeo todo dia e muito conhecimento para você Isso é engenharia O uso intencional da ciência Nos siga também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat E publicamos por lá também Obrigado por assistir como sempre Ótimo final de semana a todos Aquele abraço e até a próxima Fala gal... Fala... Do-do-do-do Obrigado.